Música Saudações nação forrozeira Aqui ouviremos com a banda sinfônica municipal Arthur Paraguai A música Só Forró Uma coletânea, um popurri Das músicas mais executadas pelo grande forrozeiro paraibano Flávio José Arranjos de Capitão Leitão Arranjos de Capitão Arranjos de Capitão Leitão 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 Leitão Arranjos de Capitão Leitão 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 E aí E aí